Olá pessoal, aqui fala Inês, vocês são todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, vocês sabem que eu gravo com uma telemóvel, só que a minha mãe entrou numa, como é que eu vou dizer, é sócia de uma empresa e quando ela se inscreveu para ser sócia, ofereceram esta câmara aqui, assim, 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 podem ver. A única coisa que eu não gostei dela é que este ecrã não roda, podem ver, portanto, mesmo que eu quisesse ver o que estava a gravar, ele não roda. Roda. Ele roda, pessoal, só quando é que eu descobri, portanto, eu posso gravar com ele, podem ver, ó. Posso gravar com esta câmara, eu tenho o PC da minha mãe porque os vídeos ia editar, portanto, eu podia estar a gravar assim e ver o que estava, ah, o que é que estava a gravar, assim aqui, neste, neste ecrã. Só agora que eu descobri que ele roda, viram? Portanto, é bom, aqui, para depois passar o vídeo para, para o computador, que tem aqui, peraí, a iluminação está um bocadinho má. Aqui, ó, depois isto, vocês puxam, fecha, o botão para ligar, vou-vos mostrar, aqui, ó. Não sei se já me está a filmar, diz no card, de certeza, ó, aqui. Peraí, sim, peraí, aí, pessoal, peraí, aqui, ó, eu não sei, ó, podem ver que está a filmar os meus dedos. Bom, peraí, deixa eu pôr, aqui, se querem que eu comece a gravar, pronto, e depois faz isto, se querem que eu gravo com esta câmara de iobro, eu vou usar mais ou menos aqui os controles da câmera, aqui é para começar a gravar, ou parar, aqui este botão, aqui é para assistir o vídeo, que é o menu, né, aqui é para, se ir a tirar foto, ou isso assim, aqui é para tirar fotos, gravar áudio, ou gravar vídeo. Depois aqui é para mexer, para ver qual é o vídeo que nós queremos, e depois aqui, ok. E depois é para o bus, por causa da bateria, não sei se, não vejo, vocês vão me botar a ver. Pois é, pessoal, eu não estava à espera que isto rodasse, portanto, isto é mesmo para o YouTube, quer dizer, não é, mas também não é, coisas, aqui é para o cartão, que ainda tenho que comprar, como já vos disse, e aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui, é a bateria que já cá está, e depois tem o carregador, e aqui é para tirar a foto, portanto, nós estamos assim, este dedo aqui é aqui, e depois tiramos a foto, portanto, pessoal, se querem que eu grave com esta câmara, assim, digam aí nos comentários, portanto, eu vou gravar aqui, peraí, que eu vou gravar aqui, para ela fingir, vou gravar lá. Como é que é, pessoal, daqui fala Inês, pronto, começa assim, né, só preciso comprar um card, para isto, Inês, não falas card, fala cartão, pronto, um cartão, portanto, eu vou arrumar a câmara aqui na caixa, para mim ver que está aqui a caixa, arrumá-la, porque enquanto não tem cartão, não dá, né, pronto, e se eu não fosse gravar este vídeo, eu não sabia que ela rodava, por aqui as coisas, fechá-la, oi, 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 já está, pronto, agora eu vou arrumá-la, né, e digam aí nos comentários, se querem que eu grave com ela, portanto, eu vou obtecer a vocês disserem, se quiserem que eu não, se vocês disserem, grava com a telemão, eu não gravo com a câmara, e eu, oi, depois vocês é que decidem, né, o meu cão está a olhar para mim, com um bocadinho de fogo, está a falar para o nada, aquela, mas é isso pessoal, deixem o vosso like, inscrevam-se aí no canal, e é isso, tchau, porque é isto não aparelho, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal, vamos seguir no snap, que eu vou postar agora um vídeo a dizer que tenho uma conta, portanto, é isso pessoal, deixem o vosso like, inscrevam-se e tchau,